Homem queimar Tropas liberadas Não é fácil ser verde e morto Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sua torre foi destruída. Inimigo enfurecido. Sua torre foi destruída. 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 O inimigo está implacável. Sua torre foi destruída. 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 Temer casque. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. Sua torre foi destruída. O inimigo se tornou. 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 O inimigo. O inimigo se tornou. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Sua torre foi destruída. Ainda não, não, não. Não, não. Que o mundo vai acabar, chumbis. . . . . . . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Sua equipe destruiu o inibitor. Sua equipe destruiu o inibitor. Sua equipe destruiu o inibitor. O aliado foi eliminado. O aliado foi eliminado. A Tchau, tchau. 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 Sua equipe destruiu o inibidor. Tchau. 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 Obrigado. 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 Obrigado.